E aí pessoal, eu tô aqui com o Galaxy A01 Core, tá? E neste vídeo eu vou estar te ensinando a ativar o modo de desenvolvedor Ou as opções do desenvolvedor É muito simples e muito fácil, galera Você vai estar vindo aqui em configurações, tá? Clicando aqui você vai rolar pra baixo em sistema E aqui, pessoal, sobre o telefone E logo aqui, galera, você vai ficar clicando várias vezes em número de compilação, tá? Pronto, galera, o modo de desenvolvedor foi ativado Pra vocês estarem vendo aqui, galera, vocês vão botar aqui, ó Aqui, opções do desenvolvedor Tá ativado, tá, galera? É desse jeito que você vai ativar as opções do desenvolvedor no seu Galaxy A01 Core, tá? Se você gostar desse vídeo aqui, deixa o seu like, tá? Compartilha pro seu amigo aí Galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo